Fala galera, beleza? Então vamos usar continuidade nas nossas vídeo-aulas. Então continuando lá a vídeo-aula anterior, sobre grandeza e diretamente proporcionais, vamos resolver um exercício aqui lá da nossa apostila, lá na página 36 aqui, lá na página 36, vou fazer o número 1, vai fazer o item A e mais um item que faz parte do A. Então para ajudar vocês aí em resolvendo os exercícios, todos esses exercícios aí a partir da página 36 é sobre grandezas diretamente proporcionais, tá? Então grandezas, vou abreviar aqui, diretamente proporcionais. Então todos esses exercícios sobre isso daí, está bem tranquilo de resolver. Então um exemplo aqui, considere a situação a seguir. Então aí continuando a ordem denunciada, ele diz lá que a situação é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, tá? Em uma loja de presentes, um pacote com três chaveiros custa seis reais, tá? Considerando que todos têm o mesmo valor, qual o preço de um único chaveiro, tá? Então assim, ele está dizendo aqui que um pacote com três chaveiros, então as duas grandezas, ó, a quantidade de chaveiros, tá? E o valor em reais, ó, então tem duas grandezas. Então a gente pode montar o probleminha assim, ó, vou colocar aqui chaveiros, tá? E aqui o valor de cada um, o valor, né, que está em reais. A gente pode começar a montar a resolução do problema dessa forma aqui, ó. Então o que ele está dizendo aqui, ó, que três chaveiros, ó, então eu tenho três chaveiros, os que estão dentro de um pacote, né, e eles aqui juntos aqui, ó, tá? Os três chaveiros custam seis reais. Então esse é o probleminha. Considerando que todos têm o mesmo valor, qual o preço de um único chaveiro? Então o único chaveiro custa quantos reais, tá? Não sei, vou colocar x. Lógico, o probleminha que dá para você fazer eventualmente, basta eu dividir seis por três, até o resultado, tá? Mas a gente vai montar aqui, só para a gente generalizar, a gente pode montar para resolver probleminhas de grandezas diretamente proporcionais, montando um esquema assim, ó, colocando uma grandeza embaixo da outra, né, o número de chaveiros embaixo do outro, e o valor correspondente a cada quantidade embaixo do outro aqui. E o valor é desconhecido como uma incógnita, sei lá, coloquei x, mas pode ser qualquer letra. Não é só para a gente montar a nossa regra de três. A gente começar a treinar aí, porque a regra de três ajuda a gente a resolver qualquer probleminha, né, que necessite comparar grandezas, tá? Então seis sobre x, tá? Vamos falar, montar a igualdade, então basta como é que a gente resolve? A gente multiplica cruzado aqui, ó. Procura sempre multiplicar o valor da incógnita primeiro, né, então vamos multiplicar aqui, ó, três vezes x, vou fazer aqui do ladinho, ó, três x é igual, agora outra multiplicação, outro produto, ó, seis vezes um é seis. Beleza, ó, o três que está multiplicando vai passar para o outro lado da igualdade dividido, então seis divididos por três, tá? E dá para dividir, né, seis divididos por três é dois. Então x é igual a dois. Então, ou seja, o valor de cada chaveiro, ó, então a gente pode colocar lá, ó, cada chaveiro, que é a pergunta, né, custa dois reais. Então tá lá, cada chaveiro custa dois reais. Aí ele diz no próximo item lá, e sete chaveiros. Sete chaveiros custa quanto? Se eu sei o valor de um, basta eu multiplicar, né, a quantidade, ó, sete vezes dois, que é igual a quatorze. Então, ou seja, custa, né, custa quatorze reais. Tranquilo, gente? Aí tem qualquer probleminha que envolve grandezas diretamente para o Bolsonaro, você pode montar dessa forma, que você identifica as duas grandezas, então no caso do nosso exemplo aqui, chaveiros e o valor correspondente a cada chaveiro, aí a gente consegue montar uma relação aqui, ó, proporcional, ó, então eu tenho essa proporção aqui, ó, três para um, né, e seis para x. Faz a multiplicação cruzada ali na regrinha de três, monta a equação, né, e você vai chegar no valor que você queria procurar, tá? Então, é, o recente exercício, você pode resolver dessa forma aqui, tá, a gente sempre procure saber quais são as grandezas, identifiquem no problema as grandezas. Beleza, galera? Espero que tenha dado para entender, continue nos exercícios, qualquer dúvida, nota que a gente vai tirando nas horas. Beleza, galera? Até a próxima!